Passo a chamar o último item dessa reunião, o item de número 14, processo 48.500.00.12.04.2012.03. Refere-se a um recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESP, em face do Auto de Infração nº 1001 de 2014, lavrado pelas Pretendências de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de disposições legais, regulamentares e contratuais. O relator é o diretor José Jurosa Júnior, informa que, por este item, há pedido de sustentação oral. Trato-se de questionamento da CHESP sobre o base de cálculo do Auto de Infração nº 1001 de 2014, lavrado pela SFE em razão do descumprimento do cronograma de execução de obras outorgadas por meio do contrato de concessão nº 12 de 2007. Em 24 de 11 de 2015, foi publicado o despacho de 3.818, em que a ANEL reconhece do recurso administrativo interposto e reduz a penalidade de multa no valor total para R$ 410.900. Em 1 de 12 de 2015, a CHESP informou que a ANEL, ao estimular a multa de R$ 410.000, considerou um período integral da resolução de R$ 1.559, de 13, qual ser julho de 13 a julho de 14. No entanto, como o Auto de Infração nº 1001 foi emitido em 27 de janeiro de 14, a CHESP preteou que o mês seja calculado pela resolução de R$ 1.313, 12, no período de janeiro de 13 a junho de 13, e pela resolução de R$ 1.559, de 2013, para o período de julho de 13 a dezembro de 13. Em 3 de 2016, minha assessoria encaminhou memorando 38, solicitando posicionamento da Procuradoria junto à ANEL. Em 11 de 3 de 2016, a PGE emitiu o parecer de 128 sobre o assunto. Em 15 de 4 de 2016, minha assessoria encaminhou o memorando 161, por meio do qual solicita a providência da SFE para atender a solicitação da PGE. Em 31 de 5 de 2016, por meio de memorando, a SFE retificou o valor por base da penalidade do Auto de Infração nº 1, aumentando a penalidade de multa. Em 3 de 6 de 2016, por meio de carta 61, a CHESP se manifestou sobre alteração da proposta pela SFE ao relatório. Convido o Sr. Felipe Dias de Oliveira para fazer essa tentação oral. Ele é representante da Companhia Hidroeléctrica de São Francisco, CHESP. Bom dia a todos. Conforme já apresentado no relatório, em razão do descumprimento do cronograma de execução, em razão do descumprimento do cronograma de execução das obras otorgadas à CHESP por meio do contrato de concessão 017-2009, a SFE, em 27 de janeiro de 2014, lavrou, então, o Auto de Infração nº 1, 2014, que resultou em uma penalidade de aproximadamente 3 milhões e 400 mil. O referido processo, então, foi apreciado pela diretoria na 44ª reunião pública ordinária, realizada em 24 de novembro de 2015, e resultou no despacho 38-18-2015. Conforme podemos observar no item 25 do voto, que subsidiou a decisão da diretoria, o contrato de concessão fiscalizado, no caso 017-2009, estipula expressamente que as multas devem ser limitadas a 2% da RAP fixada no contrato. Então, desse modo, a diretoria decidiu reduzir a penalidade para R$ 410.935,23. Importante destacar que esse valor já foi pago pela CHESP. Então, em 1º de dezembro de 2015, protocolamos na agência a correspondência CSRG 082-2015, com pedido de reconsideração em faça de despacho 38-18-2015. Nessa correspondência, destacamos que a primeira subcláusula da cláusula 9 do contrato fiscalizado dispõe que as penalidades devem ser limitadas a 2% da RAP dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração. Ou seja, a RAP, então, deve ser calculada no período 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração. Entretanto, ao observarmos o item 26 do voto, que subsidiou o despacho, verificamos que foi utilizada a RAP, que não foi utilizada a RAP dos últimos 12 meses anteriores da lavratura do alto de infração, conforme determina o contrato. Considerando que o alto de infração foi lavrado em 27 de janeiro de 2014, deve-se verificar, então, a RAP no período de janeiro a dezembro de 2013. Ou seja, para o período de janeiro a junho de 2013, deve-se utilizar a RAP homologada pela resolução 1313-2012. E para o período de julho a dezembro de 2013, deve-se utilizar a RAP do contrato homologada pela resolução 1559-2013. Senhores diretores, notem que o cálculo foi realizado utilizando apenas a RAP homologada pela resolução 1559-2013, que compreende o período de julho de 2013 a junho de 2014, e não o período de janeiro a dezembro de 2013, conforme determina o contrato. Desse modo, o limite da penalidade previsto contratualmente não poderia ultrapassar o valor de R$ 398.387,47. Entretanto, a CHES pagou o valor de R$ 410.935,23, que totaliza um montante de R$ 12.547,76, pago acima do limite previsto contratualmente. Então, nessa mesma correspondência, solicitamos o ressarcimento desse valor pago a maior. O que nos motiva a estarmos aqui é o parecer da Procuradoria de número 128-2016. Senhores diretores, a Procuradoria se posicionou no sentido de que deve-se utilizar a RAP que abrange o período de 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração, conforme determina o contrato. Ainda, a Procuradoria recomendou a remessa dos autos à SFE para que seja analisado o período considerado no cálculo da penalidade e, posteriormente, recomendou a remessa dos autos à SAF para a restituição dos valores eventualmente cobrados a maior. A SFE, através do Memorando 249-2016, atribuiu o valor de R$ 439.675,28 para a penalidade do alto de infração nº 1001-2014. Ou seja, a SFE se posicionou no sentido de elevar o valor da penalidade. Senhores diretores, notem que a SFE, ao calcular a RAP do contrato dos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração, considerou a RAP de empreendimentos autorizados que ainda não entraram em operação comercial. Mostraremos, mais adiante, que o procedimento adotado pela SFE em considerar a RAP de empreendimentos autorizados que ainda não entraram em operação comercial está em desacordo com as disposições contratuais. Destaca-se que, ao retirarmos do cálculo a RAP dos empreendimentos autorizados, chega-se exatamente no valor de R$ 398 mil conforme pleiteamos no pedido de reconsideração. Então, conforme já apresentamos anteriormente, o contrato de concessão fiscalizado estipula expressamente que as multas devem ser limitadas a 2% da receita anual permitida do contrato. Destacamos também que o termo receita anual permitida também possui definição expressa na cláusula primeira do contrato, em verbes. RAP, receita anual permitida. Receita anual a que a transmissora terá direito pela prestação de serviço público de transmissão aos usuários a partir da entrada e operação comercial das instalações de transmissão. Ou seja, senhores diretores, contratualmente, os empreendimentos autorizados que ainda não entrarem em operação comercial não compõem a RAP do contrato. E, portanto, não devem ser considerados no cálculo. Outra motivação de não se considerar no cálculo a RAP de empreendimentos que ainda não entrarem em operação comercial é que existe a possibilidade, por exemplo, da resolução ser revogada. Recentemente, lembramos que a autorização para a implantação do quarto transformador da S.E. Lagoa Nova da Chess foi revogada. Ou seja, a RAP de empreendimentos autorizados só devem compor a RAP do contrato após a entrada da operação comercial, o que determina o contrato. Então, considerando que o procedimento do cálculo adotado pela S.E.F.E. está em desacordo com as disposições do contrato de concessão nº 017-2009, considerando que, contratualmente, os empreendimentos autorizados que não entrarem em operação comercial não compõem a RAP do contrato de concessão nº 17-2009 e, portanto, não devem ser considerados no cálculo, ou seja, ainda existe a possibilidade dessa resolução ser revogada, ou seja, isso não pode entrar na conta. Além disso, o parecer 128-2016 recomendou a remessa dos autos à SAF para a restituição dos valores cobrados a maior, então, diante do exposto, a Chess requer simplesmente que o contrato seja cumprido, ou seja, que as disposições contratuais sejam respeitadas e que seja efetuado o ressarcimento devidamente atualizado do valor histórico de R$ 12.547,76, pago a maior pela Chess nesse processo. Obrigado. Procuradoria. Então, Sr. Diretor, preliminarmente, vou deixar claro que esse processo aqui já transitou em julgado e ele está sendo analisado com base no artigo 65 da Lei nº 9784 que permite que os processos administrativos que resultam em sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, desde que surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então, na petição da Chess, eles alegam que há uma diferença no cálculo da multa, resultando em um acréscimo de cerca de R$ 12.000. Então, a procuradoria analisou e falou que se realmente existia esse erro, é possível que a ANEL corrija e proceda à devolução desses valores. Todavia, a procuradoria recomendou antes que fosse enviado os autos para a SFE para que fosse avaliado realmente se os argumentos técnicos da recorrente eram procedentes. E caso identificado algum erro, aí sim procedesse à devolução desses valores. Todavia, a SFF avaliou a questão e realmente identificou um erro. Só que esse erro resultaria em uma majoração na multa. E como o próprio dispositivo da Lei de Processo Administrativo, embora permite essa revisão a qualquer tempo, ele veda um agravamento da sanção, que não se confunde com a questão da reformação impédios, que é a possibilidade da autoridade superior agravar a decisão da autoridade inferior na análise do recurso. Aqui já não tem mais recurso que transitou em julgado. Então, tendo em vista que a SFF recomendou, identificou um erro que resultaria em uma crespa da multa e a vedação da Lei de Processo Administrativo, a procuradora entende que deve ser rejeitado, portanto, esse pedido da CHESF. Bom, primeiro é importante dizer que o seguinte, a RAP, ela sempre é calculada com uma previsão de receita. Quando você tem um atraso no empreendimento que não entrou ainda, a penalidade de multa é calculada em cima da receita prevista para o período. Porque você não tem o para trás, você só tem o para frente. Então, o que a SFF fez está perfeitamente correto. considerar as outras resoluções que, embora as obras não entraram, mas elas tinham a previsão de receita para a empresa. Então, da primeira subcláusula do contrato de concessão 17, estabelece que a transmissora estará sujeita à penalidade de multa aplicada pela ANEL nos termos da resolução 63, com o valor máximo de infração ocorrido em 2% do montamento da receita anual permitida à transmissora nos últimos 12 meses anterior à laboratório do alto de infração, como já foi comentado aqui. E, considerando que a laboratório do alto de infração mínimo ocorreu em janeiro de 2014, deve-se, portanto, utilizar a receita anual permitida no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 e verificar se a multa aplicada da fiscalização supera ou não o limite de 2%. A Chesford argumentou que no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, ou seja, 12 meses anterior à laboratório do alto de infração, não teve receita associada à resolução autorizativa 2.823 e 3.208. Lógico, elas ainda não estavam em operação, porém, já se tinha a previsão da receita. E, desse modo, tais empreendimentos não fazem parte da RAP do contrato de concessão de 2017 no período de janeiro de 2013 e dezembro de 2013, portanto, não deve ser considerado no cálculo. A SFE entende que os valores da RAP relacionados no contrato de concessão da Chesford nº 17, tanto a mencionada resolução 1313,1559, a 1ª de 2012 e a 2ª de 2013 devam ser extraídas da lista de modos modificados, constando a nota TEC 98 de junho de 2012 e 152 de 2013. Respectivamente, então, daria um valor da ordem de 206 mil dos 2%, o limite dos 2%. E o valor de 2% da RAP corresponde ao período de julho de 13 a dezembro de 13 relacionado à resolução 1559 para o dia do contrato de concessão relacionado e é dado por 233 mil conforme a seguir o teto da penalidade. Portanto, para a SFA, o valor da multa relativa ao ordem de infração 1.1 a ser aplicado seria de 439.675,28 somando mais essas duas resoluções. Um pouco acima do valor definido anteriormente para a multa que havia sido de 410 mil. Por outro lado, a PGR ressalta que é na esfera administrativa o administrador fundamentado na autotutela a capacidade está consagrada no artigo 65 da lei 9784 que pode refazer aquele ato administrativo deliberativo proferindo em processo administrativo o fim do caso posterior constante legalidade no caso. Ou seja, não pode ir para agravamento, sim, se fosse para diminuir o valor da multa. E, nesse sentido, para a Procuradoria, o fato é que os processos administrativos sancionatórios transitados e julgados podem, sim, ser modificados em momento posterior para que haja correção de ilegalidades. Essa modificação, contudo, por disposição legal expressa, não pode resultar em aumento de pena com o que concordo. não poderia ser diferente. Finalmente, a despeito da análise, o pedido administrativo não merece ser conhecido, tendo ser visto o exaulimento da esfera administrativa conforme o inciso VI do artigo 43, resolução 273. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto por não conhecer do pedido administrativo da Chess, com o objeto do áudio de fração 1.001, aplicado pela SFE, tendo em visto o exaulimento da esfera administrativa e manter a penalidade da multa em 410.935.23, conforme a empresa disse que já foi recolhido é o voto. Tem discussão? Aqui, juroso, aquele 3 que você falou que tinha mais, na verdade, era só um problema de formatação, era nota de rodapé. E, em relação ao mérito, eu acompanho aqui o entendimento da SFE e do relator. A RAP, ela é uma receita anual permitida decorrente ou de uma autorização ou de um processo licitatório. E ele está associado com um... Ele é definido por uma resolução homologatória e ele está associado com um cronograma previsto. O caso concreto trata exatamente de atraso de cronograma. Então, por absurdo, a gente poderia chegar à conclusão de que a multa é zero em algumas situações. Então, aqui, tem que recorrer ao princípio e ao que está por trás da definição desse limite. Então, o limite é que a multa tem que ser proporcional ao dano, mas ao mesmo tempo não ser onerosa demais. Então, ele traz esse princípio associado aos 2% e você recorre aos últimos 12 meses para manter esse contrato atualizado. Essa proporcionalidade é atualizada conforme os índices de reajuste de contrato. Aqui, em nenhum momento deveria ser utilizado aquela definição de RAP do contrato, porque depois daquele aposto, aquilo diz o seguinte, você tem um direito a uma RAP. E esse direito de RAP é usado para penalidade, mas ele só pode ser auferido se você tiver uma operação comercial. É por conta de uma outra regra que não tem nada a ver com penalidade, que é a ver com você prestar um serviço e receber por ele. Então, ali, se a gente usasse o entendimento da Chesf, até por um valor muito baixo de multa, obviamente, eles não estão aqui por conta de R$ 12 mil, é por conta da tese. Então, se essa tese vigorar, a gente vai ter um problema muito grande em diversos processos em que a fiscalização foi realizada muito próximo do atraso, que é o ideal. O ideal é que a fiscalização ocorra no momento em que deveria entrar. Então, por absurdo, a gente poderia estar aplicando um monte de multa zero. Então, não tem como acatar a tese da recorrente. Não, né? Já exauriu. A gente já está em votação. Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, eu proclamo que a decisão da ANEL foi... A diretora do Cologiado da ANEL decidiu por não conhecido o pedido administrativo da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, objeto de alta de infração número 1001 de 2014, aplicado pela Superintendência de Fiscalização e Cifra de Eletricidade, tendo em vista o exaurimento da esfera administrativa e por manter o valor da multa em R$ 410.935,23, que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Então, este era o último item da pauta. Declaro encerrada a 42ª reunião pública da Diretoria Colegiada da ANEL. Bom dia a todos.